Não, Ju, então, eu vou falar com toda daqui a pouco pra todo, escutar todo no grupo aí, que é pra eles escutarem essa safadeza do Chico Kalena aí. Chico Pesão, filho de rapariga, tanto que eu lhe ajudo, rapaz, se só parece pra falar de eu, vai receber ajuda meu no inferno, satanás. Rapaz, eu vou, vou perturbar, mas eu vou ligar pra toda agora pra fazer uma retomação. Chico Kalena agora tá só embromando nesse grupo aqui, quando não é gravando vídeo é com história de reza agora. Tudo de vocês aí é fazer fuxicar todo pra todo tá brigando com eu. Bande filho de rapariga, nega de ser ruim, bande amato suado. Bom dia, bom dia a todo mundo aí. Quero mandar um alô aí pra Chico Kalena que vem no meu PV aqui pedir um abraço. Abraço, toma um abraço, Chico Kalena, cangaceiro mais frouxo do sertão. É, caba da boca de cachorro. Quando foi que eu fui no seu PV pedindo pra você dar alô pra mim? Tem uma vergonha? Descartificado sem vergonha. Você pra mim é uma lata de lixo, descartificado pelo cão do inferno. Acaba filho de rapariga, não tem vergonha, porque eu vou mandar um alô pra Chico Kalena que ele veio no meu PV pedir. Tá na besta, acaba noiado sem vergonha. Eu pedi nada em PVC, eu cachorro. Chico Kalena, o que você tem dentro de você além de merda e mijo aí é gordura demais, amos, toicinho demais. Mais do que isso aí, você não tem nada não. Ei, Manoel, você acha que o que tem dentro de mim é merda e mijo? No dia que eu lhe encontrar eu vou rebolar minha valentia todo dia nos seus pés. Só pra você ver como é um homem valente que briga até morrer. Satanás. Eu sou o cangacete do sertão que tem medo dele no inferno, o cangacete sem ressaca. Um azar lá desse pro grupo, a minha boca toda diz que eu não tenho nada de valentia. Quando eu lhe pegar frente a frente, que eu jogar minha valentia toda de cima de você, aí você vai saber se eu tenho coragem ou não tenho. Se eu brigo, se eu não brigo, acaba filho de rapariga. Com essa sua moto é a Pokémon caçada aí, você não anda dez quilômetros, sai de cá. Eu não ando dez minutos? Ah, pra você mexer com ele, eu boto ela na estrada. E eu quero ir atrás de você pra ver se eu não vou, Satanás. Essa sua moto é a Pokémon, você não pode botar ela do lado de fora, senão os homens levam. Bem que doutor Cis disse que esse cava não presta. E aquele doutor Cis parece que ele não presta também não, que ele entrou uma vez no grupo e não entrou mais. Vai enganar o diabo? Veado sem vergonha. Ele entrou mandado por um redalho e o redalho só arruma o que não presta. Rapaz, bem que Lala disse que Xigaleno não presta, não vale nada. Rapaz, você acha que eu não presta e não vale nada? Você mexe com eu, velho filho de rapariga. Eu quero saber de Lala, que é cachorro. Como é que você não tem vergonha, rapaz? Fica azucrindo no juiz de todo, rapaz, todo deitado tirando o cochilo. E você esculambando com Tota, rapaz. Tota é melhor do que um pai pra você, rapaz. Você não tem vergonha. É direto enxugando a língua de Tota. Você fala com a gente aqui no PV, falando de Tota. Aí você perdeu agora mesmo o sentido da coisa. Até no grupo, você tá esculambando de Tota. Já chega o tanto que você esculamba de Tota. Pra mim, pra Junho de Itauá, pro Velho Dario, pro Lucas. Você fica enxugando a língua, conversando, falando da vida de Tota. Esculambando. E até no grupo agora, irresponsável. Tota, entra no grupo aí. Você não tá vendo isso não, Tota? Manoel acabando com você no grupo. Dizendo, Xigaleno, você fica adulando Tota. Tota, tá... Não é essas coisas não. Você tá adulando a ele. Nós lhe ajudamos nesse grupo. Você não adula a nós. Só adula aquele bosta, aquele merda. Tota, você não tá vendo isso não, Tota? Entra nesse grupo aí e veja um velho, sem vergonha, Manoel da Bahia, acabando com você. Rapaz, Chico é corno até nos sonhos. Puta, que pariu. Pelo amor de Deus, Chico. Deixa de ser corno. Bicho corno, filho de rapariga. Dario, essa daí foi boa, viu? Corno de sonho. Ô, putaria. Corno de sonho o que, corno, filho de rapariga? Agora você é um corno, Dario. Você nunca prestou o corno, filho de rapariga. Mas olha aí, Chico engrengrenhado. Chico das gregrenas. Chico engrengrenhado é você, hein? Você, caba velho. Você nem mexido com eu, filho de rapariga. Eu não tô olhando essa irmã de bosta nesses ralos seu, não, caba velho. O filho de rapariga desses vinha dizer. Olha os ralos da Chico engrengrenhado. Vinha dizer na minha cara. Eu quero sapecar essa minha mota nos seus bens. Queba a mota, mas acabar com os seus bens? Satanás. A Chico Galeno é engrengrenhado mesmo, viu? Esses comungados das costas rucas mesmo. Esse bicho é vergonha. Eu vou lhe dizer uma coisa. Um bicho desse que só presta pra levar é Chico mesmo, viu? Tota, não tá vendo aí não, Tota? Ei, Tota. Eu fui punir você com o vermanel da Bahia. Acabou com eu agora, Tota. Chamou de escomungado. Chamou das costas loucas. Diz que eu só prestava para a Chico. Você não tá vendo isso aí não, Tota? Porque eu fui punir você. Porque ele disse que você roubou eu no bingo da vaca. Que ainda hoje tá recebendo dinheiro de cartela. Tá vendo aí, Tota? Como o bicho essa é vergonha. Acabou com eu. Porque eu fui punir você, Tota. É por isso que as mulheres não ficam nesse grupo aqui. As mulheres casadas entram e dão um bom dia. O padre Chiqueiro vem encherido, viu? Ei, Chico Pezão, filho, rapariga. É por isso que as mulheres não ficam nesse grupo. As mulheres casadas entram e dão um bom dia e saem. Rapaz, a mulher tá gostando de eu e eu tenho que entrar namorando. Filho de rapariga. O padre Chiqueiro é você, viu, Chico Pezão do inferno. Eu sou um homem honesto amador de leite bem feito de coito. É verdade, viu, meu priminho Chico. Tá saindo tão baixinho aqui sua voz. Fala mais alto um pouquinho aí, homem. Ninguém tá escutando o que você tá falando, não. Ei, meu priminho Chico Pezão. É porque é o celular. O corpo, o corpo humano por fora é novo. E a caveira por dentro é velho que o Rui Céu do celular fez e lhe deu. Quem foi que disse a tu, Chico, que tu é bem feito de corpo? Quando tu tira a camisa assim, fica... Tira a roupa, fica só de cueco. A pessoa olha pra tu, parece um pote. Aquele pote de bar que o povo usava no sítio pra botar água. Ninguém ia acabar comigo esse tesão do inferno. Esse cara é muito ruim esse cara. O cara é punido, esse filho de rapariga, esse filho de rapariga acabando o cara. Puxa, o doutor do celular, vaza lá o cão satanás. Deixa, Galeno, dê uma pausadazinha aí. Para um pouquinho de falar aí, viu? Para de falar um pouquinho que eu comecei a almoçar aqui agora. E aí você só fala depois que eu parar de almoçar. Até segunda ordem, viu? Quando eu terminar de almoçar aqui, eu lhe digo pra você falar de novo, viu? Mas agora aí é de lascar. Toda, você não tá vendo o Manuel da Bahia botando em ordem meu para eu deixar de falar no grupo e lá almoçar? Quero dizer que você tá almoçando aí com meus aldo? Que é vergonha, boca de cachorro, focinho de macaco. Boa noite, meu padrinho. Rapaz, você não vale nada, viu, padrinho? Vai daria uma doce, buzado, você falando mal de mim, rapaz. Prevergonha na cara, mano. Boa noite, meu padrinho. Esse doutor tá em maconhado, doutor. Não é botadão, doutor filho de rapariga. Ei, padrinho. Você não vale nada, viu, rapaz? O Verdariu mandou os áudios aqui que você falando mal de mim, caba safado. Eu tava falando de você, doutor filho de rapariga. O Verdariu é muito filho de rapariga. Eu não tava falando de você, não. Eu não sou você, não. Que foi fazer o inferno da minha vida. Infernizar a minha vida pra toda. Macaco de velho do xanto. Bom dia, Chica Suá. Bom dia, Chica Suá o quê? Cabo a ser vergonha de rapariga. Você é um estel natalho, um desclassificado. Você é o caba mais sem futuro que eu vi na faze da terra, descontrolado. Você é um demente mental satanás. Ah, bicho que feio. Bicho feio é você, doente mental do inferno. Deixa de gritar aí no grupo, seu corno. Corno é você! Eu grito, eu grito, eu grito, eu grito, caba bista. Tô tentando ir no grupo e vejo que tem um amato suado chorando nesse grupo. Talvez foi uma mulher que jogou uma panela de carne de arroz quente no focinho dele ou de carne de feijão. Doutor, tem um amato suado de um cara chorando lá nesse grupo. Eu acho que a mulher queimou ele com carne de feijão. Com carne, com caldo de carne. Foi que não foi, que esse arrasado nunca comprou um quilo de carne. Eu nunca vi ele no açougue comprando nem um quilo de tripa. Não tô, você não tá vendo não, Doutor? Um filho de rapariga do grupo morrendo de chorar. Ah, Chica, tá chegando novas solicitações de representação aqui. Outros integrantes do grupo tão procurando pra representar eles. é pra tá movendo ação contra você em defesa da feiticeira que você tá esculhamando muito ela. Isso é preconceito e eu vou entrar com ação contra você. Eu vou processar você. Eu quero lá que chegue nova soliditação de nada, Doutor Bosta. Você pra mim é um advogado merda. Advogado bosta. Cara de barulho, carai. Será que não vou nem almoçar nessa porra vocês falando palavrão ou sou? Boca pude. Carai, é você. Eu não tô empatando em você almoçar não, carai. Você pode chamar os outros de carai, Cava Filho de Rapariga. Fale baixo. Fale baixo não. Eu falo com minha negocia lá de fora e a grana tá aberta dentro dela até gatinho. Que eu não tenho medo em você não, Cava Bista. Eu agora vou falar mais alto. Chico Galeno, a respeito do cabra que tá chorando no grupo aí, como é que fica? Eu sei lá. Esse satanás entrou no grupo só chorando, não falou. Eu sei o que que esse amato suado tem. Talvez esteja com o coronavírus. Não, Chico. Mas tem que resolver esse homem chorando aí, se acabando de chorar. Como é que fica uma pessoa chorando direto no grupo sem parar? Não tem condição. Por mim ele pode botar o fato pelos olhos de chorar. Por mim ele pode chorar, botar o fato pelos olhos. Eu quero lá saber desse chorão do inferno, rapaz. O amato suado desse entra no meu grupo e vê de conversar mais de eu, vai chorar. Bota o fato pelos olhos de chorar, pra ver se eu tenho pena. Satanás. Vou botar Chico Galeno aqui pra capinar um lote que eu tenho aqui. Passar menos... Você vai, Satanás. Eu vou capturar Lope. Lote. Eu vou capturar Lope. Quem pode ir é o trator que tem disposição pra trabalhar. Mas nem um doente que nem eu, Satanás. Trambiqueiro. Venhago. Trambiqueiro é um advogado sujo que nem você. Você é um advogado sujo na justiça que o promotor e o juiz vai lhe prender. Acaba traficando imediatamente. Pessoal, eu tô saindo pra voltar pro trabalho. Quero mandar um alô aí pro Chico Galeno. Que veio aqui no meu PV e pediu. Depois que eu mandei duzentos reais pra ele. Então, um abraço Chico Galeno. Camarceiro mais frouxo do sertão. Ei, cálva sem vergonha filho de rapariga. Nem eu pedi alô a você e nem você botou duzentos conto pra mim não. É mentira. Cálva mentiroso pabuloso sem vergonha.